TV Floripa apresenta Arte e Cultura Boa noite. Estamos juntos em mais um Arte e Cultura. Hoje está conosco Ricardo Tartaglia e Regina Nobrez. O assunto é arte, e arte na Itália. Então eu vou perguntar, primeiro, boa noite, Ricardo. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Regina. Obrigado por ter vindo. Ricardo, para você. Quem foi Piero Tartaglia? Lui a questão, quem é Piero Tartaglia? Piero Tartaglia é um artista, um pintor, muito conhecido pelos eventos e das mostras que ele fez no final dos anos 1950. Começando nos anos 1950, no ateliê, no estúdio, onde hoje eu procuro a galeria, transformada em galeria. Ok, stop, senão fica muito grande. Piero Tartaglia é seu padre. É um artista contemporâneo, muito importante, no âmbito europeu, italiano, e montou esse ateliê, 60 anos faz, que desse ateliê se transformou em uma galeria de arte, que seria Tartaglia Arte, que seria seu pai, Ricardo Tartaglia, Piero Tartaglia. Piero Tartaglia, além de ser um grande pintor em abstrato e informal, também foi um grande aglutinador na arte em Itália, em Roma. Ele, enquanto aglutinador, percebeu que o seu estúdio, onde ele pintava, era um polo onde gravitavam os principais nomes da arte na Itália. E, com isso, automaticamente, esse ateliê foi se transformando em uma galeria, Galeria Tartaglia. O que é a Galeria Tartaglia? Ele falou um pouco de como é nata a galeria. Então, eu te pergunto o que é Tartaglia Arte? A galeria é diretta, apunto, da me, como direttora artistica, e como ponto de referimento de artistas contemporâneos que eu tratto e organizzo degli eventi, não só em sede, mas também em espaços estatais, comunais, a nível internazionário. Ok. Allora, a Galeria Tartaglia Arte, oltre, scusa, em italiano, que ótimo! Você está traduzindo. Esatto. A Galeria Tartaglia Arte nasceu como ateliê e é uma galeria que expõe pessoas importantes no mundo da arte mundial. E o Ricardo Tartaglia organiza eventos, organiza mostras importantes dentro da Galeria Tartaglia Arte. O Ricardo Tartaglia é um produto do meio. Ele, enquanto filho de Pedro Tartaglia, absorveu, bebeu da fonte todas as informações para o mundo da arte e, através daí, ele também tem esse legado de aglutinar pessoas em torno da arte. E está no Brasil. Então, pergunto. Ricardo, o que você veio fazer no Brasil? É capito? Sim. Sono aqui no Brasil, em particular, partendo da Florianópolis, porque estou recicando entre os artistas validos, segundo a minha cultura italiana e europeia, para propor, em Itália, em diversos eventos e presentações culturais. Ricardo Tartaglia é aqui, neste momento, em Santa Catarina, exatamente, em Florianópolis, numa ricerca, né? Numa ricerca, sim. num projeto para fazer esse gemelágio Itália-Brasil. Aproveitando a característica de Florianópolis, da colonização italiana, ele veio à procura de artistas do Brasil para expor na sua galeria de arte em Roma e também outros projetos itinerantes, não só na sua galeria, porque a sua galeria trabalha com gemelágio, com outras galerias no mundo, em Espanha, em toda a Itália, Dubai, China, Japão. E ele veio à procura dessa ponte. Itália, Brasil. Ricardo, agora voltando a Piero, Fernando, eu queria pedir para pôr aquele CD sobre a galeria que tem obras de Piero Tartaglia, pai aqui do nosso entrevistado. E voltando a Piero, como era? Como era o seu padre? O meu padre era uma pessoa muito simples que dedicou toda a sua vida à arte, plenamente. É uma pessoa muito simples que dedicou toda a sua vida à arte. Sim. E, appunto, a passão lhe levou a, não só nas suas obras, mas também a curar os artistas, de apresentá-los de várias maneiras. e a sua paixão pela arte fez com que ele não só fosse um artista, mas que também cuidasse da arte dos outros artistas. E aí nasceu a galeria, de fora para dentro, de dentro para fora. Piero era um homem muito generoso. generoso na sua arte, no fato de aglutinar novos artistas. Era um dos primeiros mecenários artisticos, não sei se mecenários... Mecenário é um nome... Mecenas. Exato. Um bom Mecenas. Exato. Um bom Mecenas. Meu amigo, você tende esse exemplo grandioso de seu pai? Você é um promotor cultural, um produtor cultural nato. Você se criou nesse meio e com isso difunde a obra do seu pai e também difunde a obra dos outros. Agora te pergunto, qual era o estilo? Dentro de que órbita seu pai gravitava enquanto pintava? Qual é o estilo do seu pai? Tu que acompanhava ele, que coisa... Dove volava quando... Aí está na tela uma obra de Tartaglia, Piero Tartaglia. E aí está Piero Tartaglia. Fale dele. Não, não é que ele de Tartaglia. Comunque, sim, sim, le obras são opere muito de impacto, de colores, de matéria que ele em qualquer modo svolgeva para dar sensações direte, sem nenhum motivo de soggetto. Essa pessoa não é Piero? Não, não é. Bem, restava feita. Tra um pouquinho isso. É um crítico de arte italiana. Nesse vídeo não temos nenhuma foto do seu pai. Sim, sim, sim. Tra um pouquinho tem também ele. Aparece. É, sim, sim. Eu fico emocionado com o fato de estar com o Ricardo porque eu sou apaixonado pelas artes e ver que ele consegue ter herdado do pai essa paixão e dar continuidade a isso é um privilégio. essa é a galeria tartaglia Passou o pai dele, é como todos os artistas, eles fogem sempre, não o tímido, exato. Sem dúvida, sim. Diciamo que, com essa ocasião, era um evento que abbiamo svolto, appunto, na galeria, que era o seu atelier, e abbiamo apresentado l'ultima produzione, em 2004, em circa. Outra produção de Piero. De 2004, apresentada na galeria de arte Tartaglia. Já é uma apresentação póstuma? Já é pós-morte? Agora, não, porque ele estava ali. 2004. Ele faleceu quando? Exato. Quest'anno, più troppo quest'anno, 2008, maio 2008. Final de 2004, esse foi? Não, 2008. 2008? Exato. Ano passado? Exato. Recente? Exato. Recente. É a vida, não? Infatti, sono anche emocionato per questo, porque, rivedendo le immagini... Ele está falando que se emociona sempre, porque, além dessa ligação que ele tem com o pai dele, muito forte, ver os trabalhos do pai dele, e, também, essa oportunidade de ver sempre, inclusive, aqui junto com você. Perpetuar a imagem. Muito obrigada. de divulgar o nome de Piero Tartaglia. Piero Tartaglia, então, foi um nome de vanguarda, porque ele faz um abstrato informal extremamente atual. Então, ele era um visionário, era uma pessoa muito moderna, com ideias muito avançadas. Fale um pouco disso. Diciamo che aveva delle idee non molto moderne. Infatti, c'è questo contrasto, possiamo dire, perché aveva delle idee moderne, sì, ma sempre con le base, diciamo, le radici tradizionali. Ok. Agora, é um personagem muito... Particular. Particular. Exquisito, se diria, em Itália. Como un'artista. Exato. Ele é muito moderno, mas com uma base... Conservadora. Muito conservadora, muito italiana. Mas seu espírito, ela é muito livre, porque isso está presente nas obras. Quanto é Piero Tartaglia? Quanto é Piero Tartaglia? Esse é Piero Tartaglia. Signore Goliocchiani. Signore Goliocchiani. Ao centro, ao centro. Esse, de camiseta preta. Esse é o Piero Tartaglia. Essa camiseta preta? Exato. Chovem. Na parte externa da galeria. Sì, infatti, questa era una presentazione e i modi dell'informale, che negli anni 70 lui ha fondato un movimento artístico. Piero Tartaglia. Aí está. Voi dire questo così. Negli anni 70 ha fondato un movimento artístico... Nos anos 70, ele montou esse movimento artístico muito importante, que se chamava... Disgregazionismo. Disgregazionismo. Piero Tartaglia. Esatto. Disgregazionismo. Que é assim... Que é uma... Disagregar, né? Disagregar. Desconstruir. Esatto. Desconstruir. Esatto. Desconstruir. 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 De colori, di forme geometriche, como possiamo poi vedere anche delle opere, ecco. Perfetto. Tem uma predominância de vermelho nas telas do seu pai? Tem uma predominância de rosso? O teu papá usava muito rosso? Sim, mas geralmente os colores base eram rosso e blu. Dizemos que depois dependeram do período. Em este caso estamos vendo uma mostra que dominava o rosso. Era um período um pouco rosso. Sim, muito vibrante. Para ele era um período rosso e blu. Vai muito a período. Os artistas são as fases. Era dedicada um pouquinho contra a violência, contra a guerra. Essa mostra foi dedicada especialmente contra a guerra, a favor da paz. Então, guerra, vermelho... Anos 70? Exato, muito... Bem sugestivo aos anos 70. Isso. Sim, sim. Não tenho capito quando. Anos 70, me dizia. Que coisa é? Que nos anos 70 ele começou esse movimento de desagregação, de desconstrução. Exato. Que foi bem próprio dos anos 70. É. Presentado na Bienal de Arte de Veneza, nos anos 70. Que nos anos 70 ele começou fazendo a apresentação na Bienal de Veneza. e abriu esse movimento. Esse espaço. Exato. Desagregação. 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 Ou desconstrução no Brasil. Desconstrução no Brasil. Nós tratamos como desconstrução. Exato. Não é? Que é se romper com os padrões. Exato. Trazer algo mais visceral, mais particular. Exato. Não é? E hoje? Quais são as atividades da galeria hoje? A atividade da galeria hoje? Hoje eu me ocupo, ecco, maiormente tratto, com uma certa permanência, a menos 50, quase 50 artistas contemporâneos e modernos. Ele tem na galeria mais de 50 artistas contemporâneos e modernos. De que procedência? Que nacionalidades você hoje tem na sua galeria? Quem são as pessoas? De onde vêm? De onde vêm? As nacionalidades. Deve ser plural, não é? São artistas que vêm da todo o mundo. Porque eu pesquiso, não só italianos, mas artistas que vêm da Espanha. Qual o seu pai gostaria que estivesse hoje? Como se o seu papá, seguramente, lhe piacerebbe como se fosse adesso a sua galeria, não piena de gente de todas as partes. Exato. É assim? Você falou que seu pai era conservador e deve ter sido rígido dentro dos padrões de vida, mas tinha uma visão de vida muito plural, muito ampla. Não é? Para ele, para ele, parece que seu pai, mesmo que seu pai seja muito conservador, mas parece que ele tinha essa imagem para o mundo, para as pessoas de todo o mundo. Esato. A atenção, sim. Um olho sempre muito à vista em todo o mundo, digamos. Um horizonte amplo. Sempre muito positivo. Um horizonte amplo. E, além de você estar aqui, também temos que agradecer à nossa amiga Regina por ter indicado Santa Catarina como estado de ter a possibilidade de se representar em Roma através de uma galeria já tão tradicional. Você também, estando aqui, está planejando trazer uma amostra de Piero Tartaglia aqui para Florianópolis. Como vai ser? Aonde? Como estamos nisso? O projeto... Cozinha? Posso responder? Sim, porque você está à frente do projeto. Como está à frente do projeto. Nosso tempo já está curto. Então, a intenção seria de trazer... Então, fomos já falar com o Museu Palácio de Santa Catarina, Cruz de Souza. Vamos apresentar o projeto e seria para janeiro do próximo ano uma amostra do Piero Tartaglia. Esperamos. Eu acho que vai dar tudo certo. Vamos nos ver. Obrigado. Para as pessoas que estão nos assistindo, o site da galeria. Alora, quem quiser contatar, mandar para a gente trabalhos, informações, perguntar alguma coisa, www.tartaglia.com www.tartagliaarte.com Obrigado. Obrigada. Obrigada a você. Olha, eu fico muito feliz que o Arte Cultura tenha a possibilidade de ter trazido o Ricardo pelo fenômeno de vida que teve o seu pai, pela importância no mundo da arte do seu pai. Fico muito feliz que seu pai se faça representar através de você, que vai divulgar e difundir o seu trabalho. Parabéns pelo seu pai, parabéns pela sua trajetória. Obrigado. Obrigado, Regina, para você estar lá longe nos representando. Claro, sempre. Eu sou manezinha da ilha de coração. E faz muito bem a sua função lá fora. Olha, foi um prazer enorme. Muito obrigado, Regina. Felicidade, sucesso por onde você estiver. Lembre-se sempre de nós. Obrigada a todos os artistas que apoiaram, que se contataram, que abriram as suas portas para nós, os amigos e os artistas todos. Muito obrigado. Sempre de braços abertos. Obrigada a você. Obrigada a você, Ricardo. Parabéns pela minha vez. Felicidades, bem-vindo e volte sempre. E sempre o Arte e Cultura terá uma porta aberta para você e para você, Regina. Ok. Um grande abraço. Também queria mandar um abraço para a colunista Cláudia Gomes, que está fazendo um belo trabalho e que é uma pessoa também que merece destaque. Muito obrigado. Muito boa noite. e sempre às quintas-feiras, às 19h40, um encontro com Arte e Cultura. Boa noite. TV Floripa apresentou Arte e Cultura. Boa noite. E agora é meu programa.